Braga está entre as cidades com melhor qualidade de vida da Europa. Quem o diz é um estudo da Comissão Europeia que tem por base mais de 70 mil entrevistas e a análise de 22 critérios que avaliam a qualidade de vida em 83 cidades da União Europeia. 94% das pessoas que residem no Conselho de Braga consideram a cidade um bom local para se viver. Saímos do estúdio e viemos até a cidade de Braga para saber se realmente os bragaenses gostam ou não de viver em Braga. É uma cidade considerada uma cidade bastante jovem, é uma cidade em que nós temos tudo aqui em Braga, gastronomia, desde museus, desde qualidade de vida a 100%. Braga é uma cidade muito gira para se viver, é uma cidade muito boa, tem uma infraestrutura muito boa, pessoas muito agradáveis. Desde que chegamos aqui, há dois anos, os cidadãos bracarenses têm nos tratado muito bem, isso é muito bom para quem vem de fora. Fiz muita pesquisa, vim do Brasil e na minha pesquisa era a melhor cidade mesmo para viver, então eu vim para cá para Braga e está me surpreendendo, que é além do que eu pensava, está muito bom morar aqui. Eu gosto de Braga, acho que é uma cidade que se está a modernizar, tem muitas pessoas jovens e que apesar da sua grande herança histórica está sempre a crescer e a ficar cada vez mais atual. Tem tudo que é preciso, é que as pessoas gostam e vão ficando. Não haveria outro lugar melhor para se viver e fora isso tem milhões de outras coisas que a gente, educação, é uma coisa assim, eu às vezes me arrependo de não ter vindo antes. Vivo-se bem, está-se bem, nesta altura corre-se um bocadinho de mal por causa do trânsito, das obras, pronto, só isso, de resto, está-se bem.